Não é, 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 não é. Why? 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 Why can't you take me back to the stars? Queria ter só mais um dia Que valesse outra vida pra te ter Agora espero uma resposta a tua Agora eu quero que me diga Se eu fico à espera Se me parece errado Vou me aceitar tudo pra voltar Já ouvi montanhas, super bom Não ouvi montanhas, mas tensas Queres que você entroado Para se sentir arriscado Povo pequenino, tão humilde e cabotino Ai povo pequenino, tão humilde e tão escarninho Não te doem o coração, o estilhaço do canhão Não te pesa Ah, como é bom esperar alguém Que espera por mim também E ajeita o meu jeito de ser Porque eu só quero viajar De rique à rique até barco Le monde jeve le revoir Vique everything from the menu Eu tudo quero visitar Desde Lisboa até Moscová É de show de menos viajar La vida é bela Porque eu só quero viajar De rique à rique até barco Le monde jeve le revoir Não sei se voltas Se tu queres voltar Temos prontas Sem o tubulhão Sou olhada como a praia Sem o mar E procuro sem descanso Encontrar o lugar Sou olhada como a praia Sou olhada, sou olhada como a praia A coisa que eu não posso dizer Não posso dizer Sendo em uma maneira Leivos de dor em feridas de sal Soltei a voz e gritei Sou igual Help me find my way The meaning of something Something to remember I'm getting a minute Vou-te querer aqui ao lado de mim Vou-te querer aqui ao lado de mim Vou-te querer aqui ao lado de mim À minha beira Solta a voz e canta Solta a voz e canta Tudo o que temos O mais importante é esta vida Para viver Solta a voz e canta Quando o sol aparecer Com o que lado eu vou daqui Depois de ti Depois de ti Eu quero Olha bem para o lado Vês o reflexo do teu espelho Não está como estar Os anos passam Mas tu queres só mais um bocado Os pitas são os novos Diga-diga-descansar Olha para trás Tinha muito graça Nunca fui fã De pizza com ananas Não é degradê Nem é um corte Que só desfazer Não tem disfarce Na vida mageste Não é degradê Nem é um corte Que só desfazer Não tem disfarce Na vida mageste Não é degradê Mas se por um novo Que entra você Todo isso quiser Se esmanar Você nem vê Amor Quando o sopro nos levar E quando tudo se for Eu prometo voltar Cause I just wanna be myself All the time I don't need to go But I gotta free my mind Like a Ramon I wanna get this Kelly sun Cause I just wanna live Having a good time Never wait Instead I give it on my mind Sai da terra Passa a lua Astronauta Diz adeus aí Entre a vida e o sonho Faça o que há a aprender Já me espera E só leva O que faz falta Diz adeus aí Entre a vida e o sonho Eu quero saber e sentir Sai da terra Passa a lua Astronauta Diz adeus aí